Então, quais ferramentas e recursos nós vamos utilizar para trabalhar com o Laravel? Eu particularmente utilizo em todos os projetos e você deve utilizar também, na minha opinião. O primeiro recurso, obviamente, é a documentação do Laravel. Então, tudo que você precisar, tem muito bem documentado aqui. Por exemplo, estou com a documentação aqui do Laravel 10 aberta. Eu quero trabalhar com autenticação. Você pode pesquisar aqui, vou vir aqui na parte de segurança. Então, vem aqui em Secure. Temos aqui toda a parte de autenticação. Ah, agora eu quero trabalhar com autorização. Eu não sei onde está aqui nos menus, embora muito bem segmentado aqui, organizado, dividido. Posso vir aqui em Autorization ou posso pesquisar aqui também. Ah, quero trabalhar com envio de e-mails. Então, vem aqui, pesquisa por e-mail. Vem aqui, ó. Como que você trabalha com e-mails. Então, tudo muito bem organizado. Enfim, então o Laravel, a gente vai utilizar ele bastante. No curso aqui, para não ficar chato, eu não vou utilizar. Mas, quando eu estou desenvolvendo, sim, eu utilizo bastante, porque você não é obrigado a ficar memorizando tudo. Ninguém precisa memorizar tudo, porque são muitos frameworks, linguagens, que normalmente as pessoas trabalham. Então, a documentação, obviamente, é o melhor caminho para você lembrar dos recursos. O que a gente tem que saber fazer é justamente o como fazer. Agora, o como faz, exatamente, tecnicamente, como defende as coisas, é preciso da documentação. Então, eu vou utilizar, nesse meu caso aqui, Docker, combinado com WSL2. Então, para quem está no Windows, eu super recomendo que utilize WSL2. E se você ainda tem muita resistência ao Docker, utiliza, então, a ferramenta aí um pouquinho mais amadora, como, por exemplo, Laragon, Xampi, essas ferramentas aí alternativas. Mas, com o Docker, eu vou trabalhar em um ambiente onde a gente tem a mesma versão do PHP, as mesmas extensões, com as mesmas configurações, mesma versão de banco. Então, tudo que funcionar para mim, vai funcionar para você e para qualquer pessoa do seu time, da sua equipe. Então, isso é muito bom. E, também, o que funcionar local na minha máquina aqui, vai funcionar em produção. Então, aquele velho mito, na minha máquina funciona em produção ou não, esquece. Nesse cenário aqui, utilizando o Docker, vai funcionar e funcionar muito bem. O WSL2, eu super recomendo para quem está no Windows, bem importante, para a gente ter o subsistema Linux aqui dentro, é dar uma produtividade muito maior. E, obviamente, vou utilizar o VS Code. O VS Code ajuda bastante aqui. Então, vou utilizar o VS Code, vou mostrar as extensões que eu utilizo, que me ajudam aqui na produtividade. Deixa eu ver aqui, ó. Quais extensões eu utilizo? Então, instalei o VS Code, venho aqui em extensões. Tem várias extensões. Lembrando, quando eu trabalho com o WSL2, eu tenho várias extensões instaladas no VS Code, mais de 58, e nem todas estão no WSL. Então, algumas eu instalo no WSL, outras estão no global. Vou mostrar-se que eu realmente estou utilizando, já que o meu VS Code está dentro do WSL. Deixa eu ver aqui, ó. Vou mostrar-se que realmente vai ser útil para este curso. Tem essa aqui, BetterPast. Ela é para quando a gente estiver trabalhando com testes. Essa outra aqui é para trabalhar com testes do PAST. E outra é para trabalhar com PHP Unit. Essa aqui te ajuda a corrigir textos em português. Ela não é tão útil, não achei ela tão legal, mas ela te ajuda. Às vezes você coloca um texto em português de forma errada, e ele vai lá e fala, ó, está errado esse código. Essa daqui, ela é mais interessante. Às vezes, por exemplo, a gente quer escrever length. E o length, às vezes a gente escreve com TH trocado, eu sempre esqueço. Então, essa extensãozinha aqui ajuda a gente escrever de forma correta. Super recomendo. Essa aqui, quando você vai trabalhar com front-end especialmente, eu vejo que ele te dá aqui uma cor. Então, quando você coloca a hash da cor, ele te mostra exatamente, ele circula como está aqui, ó. Mostra em qual cor que essa hash representa. Isso aqui é bem legal. Esse aqui é o conventional commits. Bem legal também, quando a gente trabalha com o versionamento, eu seguindo o conventional commits. CSS Formatter. Docker, bem importante. Docker Explorer. Docker Explorer, ele mostra todos os containers que estão rodando. por exemplo, essa aplicação aqui, ó. Tem alguns containers rodando. Então, veja. Ele me mostra aqui. Com isso, por exemplo, eu quero ver os logs desse container. Clico auxiliar. Vem aqui e vejo os logs. Quero executar ele com o bash. Quero entrar dentro dele com o bash. Está aqui. Quero ver as estatísticas. Quero inspecionar. Quero remover. Quero reiniciar. Ele me ajuda nesse sentido. Vou voltar aqui nas extensões. Esse editor config, ele é um extra. Por quê? O que ele me permite? Ele me permite, vem aqui, ó. Clicar com auxiliar. Embora o Lara vai atrás que vai default. Eu clico acerto e gero essa opção, ó. Generate Editor Config. No caso, eu não preciso porque o Laravel já trouxe por default. S-link eu não preciso. Git eStore, ele simplesmente mostra o histórico dos arquivos que foi feito. Pode instalar ou não. O que mais que eu tenho aqui, ó. Que é bem útil. Essa aqui do Laravel Blade. Recomendo que você instale. Veja que ela é bem avaliada. É importante você avaliar por isso. PHP Debug. Pra gente trabalhar com Debug. Não precisa aqui por enquanto. Essa daqui eu preciso, ó. Você instale. Bem importante. PHP IntelliSense. Muito boa. Ajuda a gente bastante no autocomplete e tudo mais. Mas, deixa eu ver o que a gente tem aqui. Tem muitas, porque são muitas linguagens que eu vou trabalhando. Muitos recursos. Essa do PHP CSS. Ela já me ajudou bastante. Hoje em dia, já tá um pouco decraptada. Não dá um pouco. Já tá decraptada. Enfim. Então, são essas extensões. Caso você queira utilizar o Vue.js, tem essas outras aqui também. É legal que esse REST Client pode instalar também. Tanto esse REST Client quanto esse Thunder Client. A gente vai utilizar quando a gente vai trabalhar com a questão da nossa API REST. Vai ser bem útil também. É importante que eu instalar essas extensões. Elas já me ajudam muito na produtividade. Já me ajudam no autocomplete. Que é o que eu realmente preciso. Que é o que a gente realmente precisa pra tornar mais produtivo. E se eventualmente tiver alguma outra extensão que você utiliza. Que torna o teu trabalho mais produtivo. Acho interessante. Comenta aí também. E deixa a sugestão. É bom que... Talvez tem muita extensão que eu nem sei que existe. Porque são milhares de extensões. Que pode tornar o meu processo de trabalho mais produtivo. E você utiliza. Então, deixa aí a tua sugestão. Fala aí. Essa extensão que ela me ajuda. E vai ser um prazer testar essa extensão aí. Como são muitas linguagens, frameworks. Então, tem bastante coisa aqui. Mas, no geral, são poucas. Essa aqui não pode faltar. E a do Blade também. Então, pode filtrar aqui também. Pro Blade, PHP. Ele te mostra as opções de extensões. Tem outras aqui também. Que aí você pode testar. Não testei. Eu vejo aqui. São opções que parecem ser interessantes. Enfim. Então, é isso aí. E bora pra nossa próxima aula. Tchau.